E julho é o mês do produtor rural e dentro da 51ª Expo Agro, um ciclo de palestras trata de vários assuntos ligados ao setor. O repórter Oliveira Júnior esteve no parque de exposições agora há pouco e tem mais detalhes. Genética, onde tudo começa. Este é apenas um dos temas do ciclo de palestras do Dia do Produtor, iniciado nesta sexta-feira na 50ª Expo Agro. Durante todo o dia, produtores rurais e criadores estarão participando de eventos ligados diretamente ao setor. Além de segredos para a reprodução animal, o evento trará à tona também assuntos como sustentabilidade, gestão de pessoas e sucessão familiar. Nesta palestra inicial, Marcos Baruzelli falou sobre o custo da não tecnificação na alimentação do rebanho. E vem muito mais por aí. Hoje, durante o dia todo, a gente estará discutindo aí, na parte da tarde, com outro norte mais voltado para a questão econômica, a questão de sucessão também dentro de uma empresa rural. Então, a pessoa que quiser pode estar vindo aqui também, fazendo inscrição diretamente aqui no evento, né? O que acontece hoje, durante o dia todo, até as 18 horas. E aí E aí E aí